Bom rapaziada, hoje aqui no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui o novo código que sim, graças a Deus aqui, depois de um baita tempo aqui, literalmente a equipe do Bloxford se manifestou em sinal de vida, né? Porque sinceramente a gente não tinha nenhum post deles, não tinha vídeo e cara, é difícil, tá ligado? Desse jeito fica um pouquinho complicado aqui pra gente, cara. Enfim, de fato agora finalmente eles manifestaram algum tipo de vida aqui, isso é muito bom, né? Não necessariamente pra quem tá ansioso pelo update, pra ser sincero, não necessariamente isso indica, né? Tipo assim, nossa, tá chegando, tá ligado? Porém, cara, finalmente um sinal de vida pelo menos, né? Porque antes eles estavam com bastante frequência postando Snake Peaks e tudo mais e de repente sumiram por tipo quase dois meses, tá ligado? E bom, agora aparentemente estão vivos, né? Foram ressuscitados aí, não sei. E bom, vamos lá, hoje eu tô aqui com um código novo pra vocês, que é literalmente o assunto do novo vídeo dos Yowles, que lá ele mostra esse código e diz mais algumas coisas, né? Enfim, dito isso tudo, bora pro vídeo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu vim aqui encarecidamente de verdade e pedi pra vocês se inscreverem, que eu tenho a meta de chegar aos 100 mil inscritos até o final desse ano. Então, se vocês puderem ajudando, se inscrevendo, já dá uma moral aqui pra mim. Até mesmo porque vale ressaltar, eu posto vídeo todo dia ao meio-dia, então todo dia que vocês entrarem aqui no YouTube, pode esperar no mínimo um vídeo por dia meu, então é isso. E também eu tenho um grupinho do Roblox aqui, que basicamente tem aqui algumas camisas também, rapaziada. Pô, colabora aí, pelo menos entrando, não precisa nem sequer entrar pra comprar alguma camisa, mas pelo menos entra aí, que já dá uma moral aqui pra mim. Vou estar mostrando pra vocês aqui algumas das shirts e, óbvio, as calças também. Então, quem tiver realmente interesse em estar comprando alguma aqui, já ajuda demais aqui pra mim, vocês realmente não têm ideia. Todo mundo que puder fazer essa boa aí, vai realmente me ajudar demais. Beleza, rapaziada? Dito tudo isso daí, bora direto pro vídeo de novo. Bom, vamos lá, minha rapaziada. Pra primeiro de conversa, eu tenho que dizer algo básico, né? Como vocês devem estar notando aí no canal, a gente está chegando a 70 mil inscritos, então se você puder se inscrever e deixar o gostei, que ainda mais pessoas vão estar vendo aqui este vídeo, beleza? Então se você puder se inscrever, vai estar dando uma força demais aqui pra mim, você não tem ideia, beleza? Falta menos de mil inscritos aí praticamente, então se inscreve e é isso aí, beleza? Dito isso tudo, vamos lá, rapaziada. Bom, pra primeiro de conversa, a gente tem que estar entrando aqui no último vídeo aqui do canal dos Ioles, que no caso é aquele canal antigo que a gente já sabe qual que é e tudo mais, né? Eu tô só falando mais porque, assim, é dos Ioles, mas não é dos Ioles, né? Na real, ele meio que só cuida do canal ali pro canal tá ficando ativo, né? Como a gente sabe, é do Gamer Robot, enfim. Porém, os Ioles, né, ele que cuida desse canal pro canal não tá ficando sem conteúdo e sem postar nada e é isso, né? Meio que é isso aí, tá ligado? Enfim, de fato, eu estou aqui já com o vídeo pra vocês, tô aqui com o vídeo e o canal deles separado pra gente tá vendo isso tudo, obviamente. E é isso que a gente vai tá vendo, né? Porque ele, literalmente, não é um vídeo de, cara, acho que 25 minutos quase. Então, assim, cara, sendo bem sincero, eu acho que não é todo mundo que tem coragem de assistir esses vídeos 25 minutos aí, entendeu? E até porque é inglês, né? Então, às vezes, nem entende. Então, cara, eu entendo, né? Eu entendo você que não quer assistir esse vídeo por completo de 25 minutos aí, beleza? Então, vamos lá pra vocês verem logo aqui o código, né? Bom, esse aqui é o canal, como eu disse, canal do Gamer Robot aqui. Cara, 4 milhões aqui de inscritos tão realmente, tipo assim, é um canal de 4 milhões, ficar sem vídeo é meio meme. E, enfim, ele postou, ele literalmente postou esse vídeo aqui, ó, entre colchetes, code, ou seja, código, né? E eu quitei do Block Street, né? Ou seja, meio que ele parou de jogar o Block Street. E, sinceramente, aqui meio que é uma brincadeirinha dele, se não me engano. Ele fica dizendo essas coisas e tudo mais. Eu meio que já vi esse vídeo aqui, tipo assim, eu não vi por completo. Mas, vamos ver, o que é isso aqui? Vamos ver. Bom, eu não entendi, vamos ver. Eu vou ativar a legenda e torcer pra... Vamos ver. Ah, ele fala aqui, né? Tipo assim, o cara do vídeo, que é esse japa aqui, pelo visto, fala que a última atualização foi de fato há 8 meses. E daí ele fala aí, 8 meses não. Não, tipo, não dá blaming, que é tipo assim, não fala merda, tá ligado? Você não pode falar mal do Block Street. A última atualização foi cerca de 2 semanas, mano. Aqui também ele mete o louco, né? Vamos ser bem sinceros. Ele, de fato, também meteu o louco. Daí ele fala, relaxe conosco, para o... Daí ele fala que vai ficar vendo aqui o próximo Schwartz. Mas, enfim, ele meteu o louco, né, mano? Enfim. Obrigado por pular meu Schwartz. Ah, ele pulou aqui o dele. É, ele pulou o dele mesmo, viu? Enfim, aqui já tem literalmente separado aqui o código. Que, tipo assim, a rapaziada meio que vai colocando aqui os melhores momentos e tudo mais. E, sendo sincero, cara, tem muitos momentos engraçados desse vídeo. Sinceramente, o que eu mais havia visto era aquele ali que a gente já viu, né? Que era, tipo, o que mais o pessoal mencionou, né? Melhor dizendo. É literalmente aquele minuto que a gente já viu, né? Que é, tipo, ele falando essas coisas de... Ah, você não pode dar blaming na gente. Essas coisas assim. Porque a última atualização foi há 2 semanas. Cara, ele tá bem louco, tá ligado? De fato, de falar isso daí. Enfim, eu vou pegar aqui o código e é isso aí. E aí, já achei, na real, né? Aqui ele tá falando aqui, primeiramente, algumas coisas do jogo. E daí ele fala, ó... O código desse vídeo estará na tela. É, aqui a gente meio que já viu, né? Vamos lá. E, bom, como deu pra ver, é um código aqui... De acordo com ele mesmo, né? A gente tem que utilizar logo, porque não vai tá ficando por tanto tempo assim o código. Então, é interessante de tá usando aqui o código aqui o mais rápido possível. E o código é literalmente getPranked, que é isso aqui, ó. Cadê, ó? Calma aí, que eu digitei errado. Eu acho getPranked. Cara, é isso aqui, não. Eu literalmente acabei de ver no vídeo o cara digitando exatamente isso e não foi. Mas, enfim, vou tentar novamente aqui copiar e colar. Mas, tipo assim, de fato, getPranked. Não, mano, eu acho que é meio que isso aqui, cara. Não tô entendendo por que não tá aí, não se tá bugado aqui ainda. Porque, de fato, teve uns códigos que aconteceu isso. Mas, enfim, aproveitando pra dizer aqui um pouquinho aqui do código. Ele, como a gente viu, é um código de 20 minutos, ou seja, vai tá durando aqui por volta de 20 minutos, beleza? Então, você que tem interesse em utilizá-lo, ele vai tá durando 20 minutos aqui na tua conta, beleza? E, cara, eu digitei certinho. Eu não sei por que não tá aí, né? Cara, eu digitei exatamente idêntico ao do vídeo, tá ligado? Não sei por que não tá aí, né? Tá ligado? Tipo assim, não tem muito motivo, mano. Mas, enfim. Cara, esse é o código bem estranho ainda, não tá indo. Mas, tipo assim, era pra tá funcionando já. Às vezes ocorre isso mesmo. Tipo assim, dele tá sendo ativado depois. Mas, como deu pra ver, ele vai tá durando por uma semana. Então, ou seja, aqui é dia 18. Foi lançado ontem, né? Dia de 17. Dia 24, ele deve tá expirando. Ok? Dito isso tudo, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E utilizem esse novo código. Principalmente você que tá pra grindar, né? Não se preocupem. Isso aqui eu acho que é um bug normal. Né? Realmente, às vezes ocorre isso daí. E, enfim, rapaziada. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do código, né? Eu espero que funcione mesmo esse código. Porque é sacanagem os caras postarem, abre aspas, um código e não funcionar, né? E, enfim. É isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu, faluzi. Fui minha rapaziada. Tchau.